Desempatar e vou embora. Desempatar com o que a mais não vai. Já bati Niro e ele bati de novo. Tá 1 a 1, vamos empatar agora. 1 a 1 fora sim, explica ele. 1 a 1 no centro levanto, eu pego até para o Chaolinho. Ele até para o Chaolinho? Não, de topo. Igual aqui no centro levanto, tá 1 a 1 e vamos desempatar agora. Mas ele também não vai. Chaolinho eu tô levantando duas vezes. É, Chaolinho. É, Chaolinho. Não tem dinheiro pra cá, trocar a pedra pra trás. É o melhor pedra lá em cima mesmo. Senta a pedra pra cima aí, ó. Aí. Aí, joga o mesmo. É isso. Isso aqui nós embatamos 10 vezes essa partida já. Só 2. Foi? 3 empates, depois eu quebrei ele. Primeiro foi 3 empates, depois eu quebrei ele. Primeiro foi 3 empates. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Vai trocar, não acabamos. Eu vou deixar ele à vontade, sabia? Eu vou deixar. Doido. Vai trocar. Doido. Vai trocar batendo, vai trocar batendo. É o mais rápido. Calminha aí. quente. Agora é doido aí. Tira mais um ponto de. Noite, né? Tá comigo? Não é um de mim. Ele já não tem, você vai tirar. Mas pra quê que ele é então? Já vai comendo o final? Mas você sabe com uma pontuação sua, cada vez que você ganha dele, acho que você ganha dois pontos só. Se você perder você perde 10, se você empatar você perde uns 4, se você empatar com ele. Pegar o jogador forte e quebrar, não tem um tal de man, tem um frontal man, eu ganhei duas vezes hoje, por isso meus pontos ganhou. Eu acho que eu sei o que você está falando. É um tal de man, um frontal man tem 500 pontos e eu ganhei duas vezes. Vou pegar mais meus pontos rendeu. Deixa eu ver quantos pontos eu tenho aqui. Tá quase zerando. É um no jogo, eu ganhei acho que duas, três vezes só. Aí tem quantos partidos você jogou, quantos pontos você tem, quantos você ganhou, quantos você perdeu. Fica tudo aí no histórico. Tudo pra saber como é que faz pra sair dessa círculo de liga aí também. Tem um monte de pernas longas. Tem um monte de pernas longas. Tem um monte de pernas longas. É um monte de pernas longas. Olha, curto! Olha. Vê o seu perfil pra ver. Tem um monte de pernas. E aí, você tá ganhando 700 minutos. Você perdeu 3, não ganhou nenhum. Não ganhou nenhum. Olha que lindo. Que lindo?! Caralho, você tomou uma desgraçada agora... Eu?! Mas o que é que esse cara fez isso aí? Amigo, toma! Mas o que é que ele fez de engraçado? Ah sim. Estão sabendo? Será que ganha isso aí? Ah, sim. Ganha se ele fosse um bicho. Ah, sim. Põe marioca. Parece que é doido. Bebe. Muita, nunca muda outra. Estou fazendo cairão.